Música Bú, balançou, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé Bú, bú, balançou, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé Bú, balançou, a brisa subiu pra mente que eu me deixei você e eu vou fazer isso para você não sei que ele fala que ela se vê no leves do que em inglês a ver basic li arpa many trainly raquete descement test caso could sought a shopping bv dia yeah you were Ls testes be dia is cackela que ele boja dente e unten para tracer na minha conversa de um mais você não vai fazer isso agora mas tem que ver se tudo em não estou então, é tudo bem aí, é tudo eu te dou tudo bem, o que é, o que é meu겼o é tudo bem eu te dou, em NASA, generalizar você pode jogar em o caso de um vídeo de feito a próxima vez no então, estes aí passando o objetivo de ver nada, então vamos um um né então a polo que bhai a merco bhi a cruz chai a oi chalei abam loge banatei aqui konei me de kakak e root ko oi chalo baut dekli abbanatei root ae to ya pe pelem no crossing dekhingi toga ya se chalei abusa margi kar sakti a crossing ke lia aapko zhagay ki zharu atingi aap yaha se bhi kar sakti a crossing a gente tem aqui é uma coisa que eu tenho que eu tenho aqui é uma coisa que eu tenho aqui um dia aqui tem que eu estou muito assim que eu estou aqui é algo que eu não sei que eu tenho que se ajuste que lena é tudo que é isso a button se dixante já não é muito importante é button a gente não é isso aí você não é isso aí você não é isso aí você não é isso aí já agora como você vai fazer somehow se já ia fazer isso acho que eu sou fazer isso eu vou seleção para mimar que é sua relação atrás liga agora você tem que ser mais importante não é só de comentar que ok não, eu sinto mais, eu tenho butto não click aqui em, eu tenho borrador agora eu tenho aqui, ele se colocar isso aí, você tem que amanhã dessas não correus assim que estação de verificação para isso que você vê que você pode comparar os outros falar com o trabalho de verificação e de verificação de verificação e de verificação com o que você vai verificação e de verificação que você pode fazer um pessoal mas com o que isso aqui é legal e isso aqui é o meu nome da brilho de salvo canto abdessa tem que se sabe seriado carrao abdessa é a minha rua com modificado so o que o que ela vai eu vou falar sobre o canal de então normalmente você tem uma pena eu não quero ou não é isso ele não quer muito Então você não quer dar uma coisa não quer ir embora de ser um lugar que você não quer ir embora então você não quer ir embora ok então agora isso consiste em que também testo Então isso tudo certo ele já está bem ele já está bem ele já está bem eu não sei que eu tenho que o que é que ia ser a gente que elas estão em eu sou eu 1 1 1 1 1 1 Ele está eu tenho ele 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 e agora que eu quero ver onde fazer o clima do que quero ver com os sabrosos da oUna também ferramenta e bus завoutar o sulto como o te ouvindo a 4 a 5 a 5 a 5 a 5 e 5 e 5 a 5 5 a 5 e 5 e isso é isso é isso não é isso é isso de mimar um repasso que quiser aqui no tomei a e-cucco basic tutti o apleo o pata quão pata o oi cuir ono e o que o dicat nao né tu vai sabi me se ela é a meña viaco que di caba som no bhai cadha de carer ouer tu viz Gues Então, Gues, first point Se lhe derrhe Us falem points Se lhe derrhe Este é Pura Jogo Plot Apeka Plot Hota Train Us Kô 30 Km Page Par 3 Minutes Met Met 5 Minutes Kinters So Cover Up Kerre Ego Ego Full Speed Tho 1 Minutes Cover Up Car No Guys So Next Will Me Am Lose In Lose Create Tent Daismal Lo Kie Tract He The Neist sim não é ou também um 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 e aí o 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